Oi, gente! Estou com toalha na cabeça, então vocês já sabem, é vídeo de finalização. Só que esse vídeo de finalização vai ser totalmente diferente de todos que eu já gravei por aqui, não por causa da finalização também, mas por causa do estilo do vídeo mesmo. O que que acontece? Eu tava vendo algumas pessoas aqui no YouTube fazendo alguns vídeos, tipo meu dia à base de enquetes ou maquiagem à base de enquetes, que as pessoas postavam enquetes, aí os seguidores iam respondendo e a pessoa ia fazendo tudo de acordo com o que as enquetes estavam ali falando, sabe? Por exemplo, na maquiagem, aí a pessoa vai lá e pergunta, eu uso corretivo assim ou corretivo assado? Daí se respondia desse jeito, a pessoa ia lá e fazia desse jeito. Enfim, é isso, né? Não tem muito o que explicar. Só que eu ainda não tinha visto finalização para cabelos crespos cacheados à base de enquetes. Quer dizer, se tiver, vocês me contem aqui nos comentários, é porque eu não achei, mas talvez já tenha, né? Lembrando que o vídeo também não é uma criação minha, né? E a ideia desse vídeo é realmente fazer uma finalização que seja da forma que vocês querem, entendeu? Não é pra fazer uma coisa que vire uma bagunça, que no final não dê certo, não. Eu quero realmente que essa finalização dê certo, que vocês gostem do resultado, porque afinal, foram vocês que escolheram, não é mesmo? Então se não der certo, a culpa é de vocês. Mas eu juro que eu vou fazer de tudo pra dar certo, assim. Eu vou tentar adaptar as coisas aqui pra ser uma finalização realmente legal, que realmente vale a pena o vídeo, né? Que não seja só um desafio, mas que seja uma dica de finalização pra vocês. Então se você gostou dessa ideia, já clica muito aqui em gostei. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. Ah, e a ideia desse vídeo é fazer com que a gente fique mais engajada também, né? Ah, e eu fiz a enquete aqui na comunidade do YouTube. Pra quem não sabe, o YouTube, ele tem uma parte aqui em que eu consigo postar enquetes, postar fotos. Então fiquem sempre atentas, porque eu quero postar e movimentar mais a nossa comunidade aqui no YouTube. Então as enquetes foram por lá. Gente, eu coloquei aqui vários pontos, tipo, vocês vão mandar em tudo. Vocês vão mandar na forma que vai começar, seu cabelo vai estar seco, molhado, o tipo de creme, o tipo de produto, a forma da finalização. Enfim, gente, vocês vão mandar em tudo aqui hoje. Então chega de enrola e vamos lá começar o vídeo. A primeira pergunta era como que eu ia começar essa finalização. Tínhamos a opção cabelo bem molhado ou cabelo úmido, quase seco. Porque seco também era impossível, né? Impossível a gente finalizar um cabelo totalmente seco. Então com 67% venceu cabelo bem molhado. Então vamos lá. Meu cabelo já tá, tipo, praticamente todo seco, porque já faz um tempo que eu lavei. Mas eu estou aqui com o borrifador e eu vou borrifar, então, a água em toda a mecha que eu vou finalizar, tá bom? Porque se eu molhar ele todo agora, daqui a pouco ele já tá todo seco de novo. Meu cabelo suga muito a água. Então eu vou molhando antes de começar a finalizar, aplicar o produto pra ficar mais justo, tá bom? E falando em cada mecha que eu vou finalizar, na verdade, eu ainda nem sei, né? Vamos ver aqui o que é que vocês decidiram. Eu perguntei qual a forma que eu ia finalizar o meu cabelo. E aí eu perguntei fitagem estruturada, várias mechas, né, que eu ia dividir. Sem separar as mechas, cabelo todo de uma vez, de cabeça pra baixo. Ou meio a meio, cabelo dividido só em duas partes. E aí vocês decidiram, com 65% dos votos, fitagem estruturada. Várias mechas. Eu gosto dessa finalização. Demora um pouco mais? Demora. Mas eu confesso que pro meu tipo de cabelo é a que eu mais gosto. Então já vou separar aqui a minha primeira mecha. E vou aplicar a água, já que vocês voltaram pro cabelo ficar bem molhado. Gente, o cabelo tá até pingando, velho. Tô sendo bem justa. Beleza. Mas qual produto que eu vou usar? Qual creme? Qual tipo de creme eu vou usar? Eu perguntei se vocês queriam um creme de pentear mais pesado e consistente. Ou um creme bem levinho. E com 78% dos votos, venceu mais pesado e consistente. Eu geralmente uso cremes assim, então fiquei bem feliz. Só que como o cabelo tá bem molhado, vai ficar assim mais pesado. Talvez demore um pouco mais pra secar, mas enfim. E aí eu escolhi o Bora Definir Black Air Power. Porque pra mim ele é um dos cremes mais consistentes que eu tenho. Olha só. Aqui como vocês podem ver, o pote tá bem cheio e o produto não cai. E ele é mais pesado também porque ele tem bastante óleo. Então esse aqui vai ser o produto que eu vou usar. Então já vamos aplicando aqui. E fazendo a fitagem estruturada, porque foi o que vocês pediram. Gente, eu falei que ia fazer a finalização dar certo. Só que eu dei uma olhada aqui nas outras coisas que vocês foram escolhendo no decorrer das perguntas. Aqui eu não sei, né? Agora eu já não sei se eu dou mais tanta certeza. Um passo de cada vez. Ó, separando fitas. Beleza, passei o creme? É só isso? Não, estão muito chiques, viu? Ó, vocês estão com várias opções. Vocês também tiveram a opção de escolher algo pra complementar essa finalização. Afinal, nas cacheadas nem sempre a gente usa só creme, viu? A gente gosta de colocar mais um gelzinho, uma coisa a mais. Então eu perguntei se vocês queriam gel, gelatina, óleo reparador ou óleo vegetal. E com 51% dos votos venceu a gelatina. Eu confesso que qualquer um desses eu ia ficar bem feliz porque eu gosto de sempre complementar com alguma dessas coisas. Mas eu acho que a gelatina vai dar super certo. Eu escolhi a gelatina verde, que é a não sai da minha cabeça. Que é uma gelatina bem raiz, né? Então tinha que ser ela. Vou aplicando aqui mais nas pontas. E separando o cabelo assim em fitas ainda, ó. Não vou aplicar muito da gelatina. Peguei uma quantidade assim razoável pro meu tipo de cabelo. Se o seu cabelo for ondulado, você vai achar muito. Mas pra também não pesar demais, né? Porque a gente já passou um creme mais consistente e tal. Então a gelatina é só pra ajudar a dar mais definição, mais brilho, deixar os cachecos mais encortados. E agora eu vou repetir esse mesmo processo no restante do cabelo. Ai gente, é engraçado, né? Uns anos atrás a gente não sabia nem como finalizar o nosso cabelo. Hoje em dia a gente já faz até desafio com finalização. A gente cria enquete. É louco isso, né? Como esse universo crespo e cacheado tá ampliando, né? Tem tanta coisa pra gente fazer. Tanta coisa diferente pra gente testar. Tanta finalização diferente. É, eu apliquei um pouco mais de gelatina nessas outras mechas e eu gostei. Então eu vou aplicar um pouco mais nessas mechas aqui de baixo também. Já fica aí uma dica de finalização pro inverno. Que é um creme consistente e gelatina. É uma boa finalização pra essa época. E falando nisso, muitos de vocês pediram vídeo de dicas de cuidados com o cabelo pro inverno. E eu digo pra vocês que já tem um vídeo assim aqui no canal. Eu gravei no inverno passado. Então é só vocês procurarem aí que já tem várias e várias dicas que vocês vão gostar muito. Gente, eu tô praticamente usando a mesma... A mesma quantidade de creme de gel, tá? Tá meio... Tipo, meio equilibrado. Eu acho que vai dar um mix bem legal. Gel não. Eu falei gel? É gelatina. Vamos! Gente, uma dica. Ultimamente quando eu tô separando as mechas pra finalizar, antes eu sempre pegava mechas nas laterais. Aí agora eu tô sempre separando uma mecha aqui da parte de trás pro meu cabelo ficar mais alinhado assim pra trás, sabe? Porque o cabelo tava ficando muito de lado assim e atrás ele acabava ficando meio bagunçado porque eu não ajeitava a parte de trás. Então eu tô sempre pegando uma mechinha assim tipo do meio da cabeça e jogando ela mais pra trás, tá bom? Fica a dica aí pra vocês que tem o cabelo parecido com o meu. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas o cabelo tá num brilho. Mas um brilho. Eu tô gostando. Olha só. Prontinho, gente. Gente, apliquei aqui os produtos. Fiz a fitagem bem estruturada, como vocês pediram. Por isso que o meu cabelo tá mega baixo. Gente, olha isso. Volume zero. Tá bem colidinho. Com quase nada de frizz, porque esses dois produtos juntos, eles ajudam a combater o frizz e também por causa da fitagem. E aí sempre que a gente termina de aplicar o produto, a gente gosta de dar algum toque final, né? Assim, antes de deixar secar e tal. E aí eu perguntei pra vocês qual que seria esse toque final. E aí eu dei a opção de dedo liso em algumas mechas. É amassar os cachos, amassar o cabelo. Ou jogar o cabelo de um lado pro outro. E com 40% dos votos, essa foi meio, assim, difícil. Ficou bem, quase empatado. Com 40% foi jogar o cabelo de um lado pro outro. Então, vamos lá fazer a Joelma. Jogar o cabelo, assim, de um lado pro outro ajuda a deixar os cachos mais soltinhos, viu? Nossa, fiquei até tonta. E aí depois, né, de fazer toda essa parte, como que eu vou secar o meu cabelo, gente? Como eu vou secar? Dê a opção de deixar secar naturalmente, com o secador, né, sem o bico, só o secador normal, ou com difusor. E com 80% dos votos. Esse foi o que mais teve voto, assim, de tudo, eu acho. Venceu deixar secar naturalmente. E eu confesso que depois de fazer toda essa finalização, vocês me complicaram. Porque, gente, o cabelo tá, tipo, cheio de produto. A fitagem foi bem estruturadinha. Então eu acredito que pra deixar secar naturalmente, vai demorar um pouco. Mas eu concordo com os comentários de vocês. Porque quando a gente deixa o cabelo secar naturalmente, ele fica mais bonito, não estraga, enfim. Eu gosto muito de deixar o meu cabelo secar naturalmente. Só que o problema maior é que são 4 da tarde. E o meu cabelo, gente, ele demora quase 24 horas pra secar. Então é bem provável que chegue a noite e ele esteja meio molhado. Mas eu vou mostrando aí pra vocês o decorrer da secagem. Vou filmando todo esse processo. E ainda tem mais uma outra pergunta, mais um outro ponto aqui da finalização. E aí depois eu mostro pra vocês o resultado final. Tá bom? Vamos lá. Essa é a secagem natural que vocês querem. Gente, tá batendo um sol aqui no cantinho. Ai, eu nem fechei a janela. Aproveitei pra sentar aqui e ficar aqui bem no sol. Pra ver se acelera um pouco esse processo. E como eu fiz a fitagem, e fiz com gelatina, creme. Olha só, o cabelo fica até meio esticadinho. Porque eu não amassei. Opa, não pode amassar. Mas olha só, tá vendo? Que ele fica assim. Mas aí daqui a pouco ele encolhe. Olhem só esse cabelo, gente. No vídeo não aparece, mas ele tá começando a secar. Tá num brilho. Mais um brilho. O cabelo tá começando a secar. Na verdade é a raiz dele que tá mais molhado, que geralmente é a parte que demora mais pra secar. Mas olhem como tá lindo, gente. Gente, vocês arrasaram nessa combinação, viu? Vou ter que falar. Amei, olha. Gente, vocês são terríveis. Eu estou apaixonada pela finalização. Sério, deu muito certo no meu cabelo. Olhem como ficou. Ele já tá quase todo seco. Ainda tem algumas partes mais aqui pra trás que tá meio úmido. Mas tipo assim, secou até rápido, sabe? Agora são umas 7 horas da noite. Então até que não demorou tanto assim pra secar. Achei que ia demorar mais. E ele não encolheu tanto, porque geralmente encolhe tipo demais o meu cabelo. Até que ele não ficou com tanto encolhimento assim. Só que aí a última pergunta, a última questão lá, era sobre o volume. Eu perguntei se vocês queriam o cabelo com muito volume, volumão mesmo, com direito a pente e garfo. Ou se vocês queriam ele sem volume, tipo deixar quieto assim, pronto. E com 71% dos votos, venceu, venceu o quê? Volumão, gente. Eu amo volumão. Eu sei que muitos de vocês aí também gostam. Muita gente pede finalização sem volume. Já tem aqui no canal. Então se você quiser, é só procurar aqui no canal que já tem. Então vamos lá, né? Pegar o pente e garfo e começar a dar volume nesse cabelo. Eu confesso que eu consigo dar muito volume no meu cabelo quando eu uso secador, viu? Sem secador, eu não sei se vai dar tanto volume assim. Porque vocês não querem que eu use secador, né? Mas tudo bem. Eu vou tentar usar aqui só o pente e garfo. Eu vou garfando todo o meu cabelo. Só a raiz, viu? Não vou chegar até as pontas, não. E aí eu vou jogar o cabelo assim e vou puxando aqui também, ó. Mais aqui pra baixo. Gente, uma coisa que eu tô reparando aqui que até a Letícia falou é que o cabelo ficou até mais claro, realçou mais a cor do cabelo. E eu tô chocada com a definição e com o brilho. Gente, vocês mandaram bem nessa finalização. Olha isso. Mas o fato de deixar secar naturalmente, gente, ajuda muito. É uma pena eu não conseguir deixar sempre porque às vezes eu preciso do cabelo pronto já rápido e eu acabo batendo secador. Mas deixar secar naturalmente o cabelo fica com um brilho diferente. Mantém mais a finalização, sabe? É, eu só acho que eu não vou conseguir dar muito volume. Gente, mas é porque na vida, gente, nem tudo é perfeito. Vocês votaram aí que queriam um creme consistente, que queriam usar gel, que queriam fazer fitagem estruturada, que queriam não usar secador. E aí fica complicado querer volume, gente. Pra volume a gente tem que usar um creme mais leve, tem que bater um secadorzinho e às vezes não fazer fitagem pro cabelo ficar mais assim, com mais volume. Então, às vezes, não tem como a gente querer tudo numa finalização só. Eu acho que a gente tá aprendendo aqui nesse vídeo, entendeu? Que não vai ter como dar um volumão aqui. Ai, eu enfiei esse pente gafo na minha orelha. Olha! E ele é bem pontuinho. Ai, gente, não recomendo. Doeu. Ai. Gente, o máximo de volume que eu tô conseguindo dar aqui no cabelo é isso. É o que eu falei. Fitagem estruturada, sem secador, produtos consistentes, gelatina, não tem como dar aquele volume ou master, entendeu? Mas vamos às minhas considerações finais. Eu amei essa finalização. Eu achei que ficou... O cabelo ficou muito bonito. Gostei. Achei que realçou o cabelo, deu muito brilho e tal. É, o cabelo não tá tão desencolhido, né? Como eu costumo arrumar. Geralmente eu vou puxando aqui com o secador pra dar uma desencolhida. Mas eu gostei demais, demais mesmo. Gostei bastante. Eu acho que no decorrer dos dias o fator encolhimento vai diminuindo, né? Que aí às vezes prende, faz penteado e aí o cabelo vai desencolhendo. Mas eu preciso dizer que vocês arrasaram na escolha da finalização. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tema mais diferente, né? Espero que vocês tenham gostado de mandar a minha finalização hoje. Se você gostou, não esquece do gostei, se inscreve aqui no canal e também de me contar aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Um beijo, muito obrigada por tudo e tchau! 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 Tchau!